Hoje, 13% da população americana é diabética e 30% é pré-diabética. Então, à medida que você vai do mascavo para o de confeiteiro, o estrago é cada vez maior. Aí, em 1969, tiraram o ciclamato do mercado nos grandes países, os países do primeiro mundo, e aí surgiu o aspartame, que é pior que o ciclamato. Então, tem muita gente que tem acidente, tem muita gente que tem dor de cabeça, e não sabe, é o adoçante. Você é o que a sua comida comeu. Meu convidado de hoje é cardiologista, é nutrólogo, é famosíssimo nas redes sociais, na medicina em geral, o doutor Laí Ribeiro, mineiro de Juiz de Fora, não posso deixar de dizer. Ah, não pode. É formado pelo Universidade Federal de Juiz de Fora. Também sou formado pela Federal, o maior orgulho meu. Nós vamos falar do açúcar e adoçante para começar a conversa. Doutor Laí, tem uma frase que eu adoro, que é o lado amargo do açúcar. É, isso meu. Primeiro, eu quero dizer do prazer de estar aqui com você. Sim, do prazer em mim. Tenho boas lembranças de você, na época lá do Sem Censura. É verdade. Eu estive lá inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui de novo. Que bom que estamos de novo. No meio novo de comunicação, que você está sabendo usar muito bem. Você também. Estou tentando, estou tentando. Eu assisti uma aula do doutor Laí e fiquei muito impressionada com os malefícios do açúcar e do adoçante. Bom, cheguei à conclusão que é melhor o açúcar. É, lembrilho. É mesmo? Deixa eu te falar. O açúcar, a história do açúcar começou na Polinésia. Da Polinésia foi para a Índia. Da Índia foi para o que é hoje Irã, Pérsia. Depois foi para a África. Foi para a Europa e veio para as Américas. Na época era chamado de ouro branco, que era uma coisa raríssima. Só as pessoas muito ricas podiam fazer o açúcar. Com o advento da escravatura e da escravidão, barateou o preço. Então todo mundo começou a usar. E com isso, adoeceu o mundo. Pelo seguinte. Quando você ingere um açúcar, cheio de ele qual for, ele imediatamente aumenta a glicemia. Ele aumenta o açúcar no sangue. E no momento que você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta também a produção de insulina no pâncreas. O pâncreas é avisado que o açúcar está alto. Ele começa a produzir insulina. Só que, você imagina, eu tenho uma pistola para dar um tiro. Eu tenho uma metralhadora e o cara fala assim, dá um tiro só com a metralhadora. Eu falo, não tem jeito. Na hora que eu trisco aqui, sai 20 tiros de uma vez. O pâncreas é assim, ele dispara a insulina sempre mais do que precisa. Aí a insulina sobe, o açúcar baixa, aí você tem o contrário. Você tem a hipoglicemia. E aí libera o cortisol. Que é um hormônio do estresse. Doutor, isso que você... E engorda, né? E engorda. O cortisol engorda, a insulina engorda. Então o que acontece? Você agora está, você está pôndo um açúcar na boca e está ficando estressada. Sem saber. Porque você agora teve a insulina que subiu. E você teve o cortisol que subiu. E é uma verdadeira montanha-russa. E você vai, e aí vem a fome. Aí você vai e põe mais açúcar. E você vai fazendo isso. E no fim, você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica. Sabe aquele seu vizinho lá de Juiz de Fora? Que deixava o rádio alto. Que no começo, aquilo te incomodava. Mas depois você acabou esquecendo aquilo. Aquilo que fazia parte do cenário. Lembra? Então, a mesma coisa acontece aqui. Quando a insulina fica alta, no começo o receptor responde. Depois ele fala, se ela ficar alta, eu não vou dar bola para ela não. Aí ele não responde mais. É como se você acostumar com aquela música alta. Aí você põe mais alta ainda para incomodar. A insulina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o pâncreas chega uma hora, chuta o pau da barraca. Não aguenta ficar produzindo 24 horas por dia, não. Aí vem o diabetes. Então, olha que interessante. Quando você fica diabético, muito antes de você ficar diabético, às vezes 10 anos, você já tem a insulina aumentada. Então, o diabetes tipo 2, que é 96% dos casos, ele advém de um excesso de insulina. Não é de falta de insulina. É um excesso de insulina. E a gente não pode detectar isso no exame de sangue? Pode detectar. A maioria dos exames... A insulina de carna que aumenta? Não, isso é depois. A maioria pede só a glicemia. Você tem que pedir a glicemia e a insulina em jejum. E tem um detalhezinho. É o jejum de 8 horas e não de 12. Então, quando eu vou fazer a insulina e a glicemia, se a pessoa ficar 12 horas sem comer, o resultado vem mais baixo. E aí você faz que não tem nada. Nossa, é cheio de cilada. É cheio de cilada. Nós chamamos, é conhecido como nome de erros pré-analíticos. A pessoa, como ela vai fazer o triglicérides, o triglicérides é de 12 horas, ela aproveita e fica 12 horas. Só que para a glicemia e para a insulina tinha que ser 8 horas. Então, muita gente que está doente aí não sabe. E a gente faz tudo junto. Faz tudo junto. Faz tudo junto. O exame completo, o colesterol total. Exatamente. Exatamente. Para ações, faz tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. E com 12 horas de jejum. Esse é o outro problema. Então, o que acontece? O consumo de açúcar foi aumentando. Você tem uma ideia da estatística americana? Em 1700, o americano ingeria 2 kg de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, tem estado como o Mississipi que ingere 80 kg por pessoa por ano. Caramba. Ou seja, aumentou 40 vezes. E o corpo não sabe mais. E tudo tem açúcar. Tudo tem açúcar. Eu assisti a aula do Laí, fui para a minha geladeira e olhei tudo. Tudo. Depois eu anotei a sua aula inteira. Estou aqui com ela toda anotada. Sim. Toda anotada. O que é que pode? Pode comer maçã e laranja. O xarope de milho é um terror. Sei tudo assim. Porque aprendi com você. Fui para a geladeira, tudo tem açúcar. Tudo tem alguma coisa. Chilitol, frutose, sacarina, ciclamato. Uma combinação. Mas vamos começar falando do açúcar, da cana de açúcar. O açúcar de verdade. O açúcar, vai chamar açúcar de mesa. O nome próprio é sacarose. Então, a sacarose, ela se apresenta de vários modos. Você conhece o açúcar mascavo. Conheço. Você conhece o açúcar demerara. Demerara. Você conhece o açúcar cristal. Sim. Você conhece o açúcar refinado. E você conhece o açúcar de panificação. Que é aquele bem... De confeiteiro que a gente chama. De confeiteiro. Isso mesmo. O açúcar de confeiteiro. Então, à medida que você vai do mascavo para o de confeiteiro, o estrago é cada vez maior. Ah, é? Porque primeiro você vai tirando todos os nutrientes. Segundo, você vai acrescentando aditivos para ficar branquinho, bonitinho, daquele jeito. E terceiro, vira caloria vazia. Porque não tem nada. Não tem nutriente nenhum. Só tem caloria. Então, o organismo vai gastar nutrientes para metabolizar aquilo. Entendeu? Então, se você for usar açúcar, o conselho é usar o mascavo? Bom, agora vamos... O menos pior. O menos pior. Mas tem um detalhe. Infelizmente, o mascavo... Porque é o açúcar mascavo também. O mascavo brasileiro, ele está contaminado com fungo. Ah. Entendeu? Então, o modo como nós armazenamos o armazenamento no Brasil é muito precário. Então, se você tiver uma fonte direta de alguém que produza e venda para você, tudo bom. Mas se você depender do geral, ele ficou armazenado um ano, dois, e aí contamina com fungo. E fungo é um problema muito sério, né? Ah, é? Muito sério. É outro problema sério no mundo é o fungo. Porque o fungo é muito mais inteligente que a bactéria. É difícil de você tratar e você pega uma micose, chama de fungo, é um problema para você curar. Então, eu ficaria com o demerara, que é o menos comprometido aí, ainda tem nutrientes. Quem quer escolher a sua, né? E não tem nenhuma predisposição para o diabético. Porque hoje, 13% da população americana é diabética. E 30% é pré-diabética. Então, praticamente metade da população está com problema. Se continuar do jeito que está, o Brasil vai virar um país só de diabéticos. Se continuar na mesma população. Você consegue tirar e eliminar totalmente o açúcar? Sim. E eu vi também você falando nessa aula que fizemos uma pesquisa de 10 pães, né? Todos têm açúcar. Não, deixa eu te falar. Você está se referindo ao xarope de milho. Então, tudo tem açúcar. Em 1957... Quer dizer, o demerara seria a melhor possibilidade do uso supermoderado. Dentro dos açúperes. Isso que eu vou falar agora é outra coisa. É o seguinte, em 1957, eles criaram um produto sintético chamado xarope de milho com alta concentração de frutose. Quem inventou isso foi os japoneses. Eu brinco que como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que se render para os Estados Unidos, eles quiseram dar o troco. A vingança será maligna. A vingança. Então, levar o Nixon para se reeleger nos anos 70, uma das campanhas dele era fazer o alimento ficar mais barato. E o xarope de milho custa menos da metade do açúcar. Caramba. Aí espalhou. Aí entrou nos Estados Unidos, engordou todo mundo. Os Estados Unidos exportam hoje o que? Material bélico, aviões, entretenimento e alimento. E um alimento sem fibra, é o chamado fast food, para não poder congelar, menos pesado, mais leve, para transportar. E o que aconteceu? O Japão agora tirou o seu pedaculado. Há 4, 5 anos atrás, foi aberto no Japão pela primeira vez, em Tóquio, o primeiro hospital de cirurgia bariátrica. Porque o japonês também engordou com alimento americano. Então, esse high fructose corn syrup, esse xarope de milho rico em fructose, como ele é muito barato, o que o fabricante faz? Que é o que você estava falando dos pães. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos. Foram ao supermercado e compraram. 32 pães. E foram analisar. E desses 32, 31, Leda, tinha xarope de milho. Ou seja, era um pão doce. Mas depois colocava um sal, enganava o seu paladar. Você está pensando que está comendo pão salgado e está comendo burro. Você vai e come uma salada no restaurante. Mas tem um molho. Tem. O molho tem. É o melhor da salada. Então, por isso. Então, o molho tem. Então, é muito difícil sair fora. Eu vi um posto do seu dizendo que não tem pão na minha casa. É verdade? Não tem pão na minha casa. Eu não como, a Eliana não come. Até as visitas come quando vão lá. Se você for lá, vai ter bom para você se quiser. Mas nós, no dia a dia, não comemos. Não comemos. E substituíram por alguma coisa? Eu substituo por ovo cozido e maçã cozida. Então, o meu café da manhã é assim. Você cozinha dois ovos. Você põe água para ferver. Quando a água está fervendo, você coloca os ovos. Se o ovo ficar deitado no fundo, ele é fresco. Se ele ficar no fundo, em pé, ele é semifresco. Se ele boiar, você tem que jogar ele fora. Muito simples. Então, ele ficou lá no fundo, ou deitado, ou em pé, ele é para ser cozinhado. Aí, ele se cozinha por sete minutos. Por que sete minutos? Porque o ideal seria você comer o ovo cru. Mas sai que só tem salmonella. Então, você pega uma infecção por salmonella, você termina no hospital. Então, os sete minutos é o suficiente para matar a salmonella, caso ela exista. E para não desnaturar as proteínas. Porque se eu deixar um ovo cozinhado, cozinhar duas, três horas, ele não tem mais propriedade nenhuma. Tudo foi destruído. As vitaminas foram destruídas. Agora, a água é fria ou quente? Não. Primeiro, ferrar. Deixar ela ferver. Depois que ela ferveu, aí você coloca o ovo. E marca a sete minutos. Tá. A mesma coisa você faz com uma maçã. Você pega a maçã, você tira o miolo dela, porque a semente tem veneno. Você comer todo dia. A semente tem muito uma coisa chamada lectina. Você tem que... A lectina é a proteína. A planta faz o seguinte. O predador, quando vai pegar a presa, a presa tenta sair correndo nele, não é verdade? Só que, coitada, as plantas não saem correndo do predador. O que elas fazem? Elas criam veneno. Por exemplo, o passarinho não comeu a semente. A semente tem uma substância chamada lectina, que o passarinho não gosta. Então, ela está se defendendo. Só que isso também pode prejudicar a gente. Então, o que você faz? É a proteção dela, você não comeu. É o que você faz? Você cozinha a maçã por sete minutos. Aquela lectina é destruída. Aí, a pectina começa a ser liberada. Aquela maçã agora, ela tem uma ação muito grande como fibra. Porque na era paleolítica, há 10 mil anos atrás, nós ingerimos entre 200 e 300 gramas de fibra por dia. Hoje, quando você encontra alguém que ingere 15, já está bom. Então, você já comeu a fibra do dia e ali, só a Eliana pode te contar o que tem lá. Ela tem um carrinho assim com três andares e ali eu coloco umas, sem exagerar, umas 28 coisas diferentes. É curcumina, é urucum, é canela, é moringa, é assim vai. É azeite de oliva. Isso é o que você usa nas suas edições? Esse é o meu café da manhã. No seu café da manhã? Eu não la coloco. Onde você coloca essas coisas todas na maçã? Não, eu pego, eu pego, não, eu faço assim. Eu corto o ovo. É comprimido? Não, querido. É natural? Tudo natural, tudo, não é pó. É pó. Eu jogo pó, é tudo pó. Joga em cima, joga em cima, vai fazer naquela montanha. E dá para comer, não é isso? Sem joar? Não, dá para comer, que isso. É gostoso. E o café, ele recebe, tem óleo de coco e ele tem manteiga ghee. Ah, tá. Que é uma manteiga especial, que é manteiga sem lactose. E pode ir ao fogo, né? Pode ir ao fogo, pode. Não, pode fritar, você pode fritar com a guia. Eu já estava com a guia de estar errando a cozinha. Não, você não pode fritar, é com azeite de oliva. Porque o azeite de oliva é um ácido oleico, que é o que predomina. Quando ele cai na frigideira, por causa da temperatura da frigideira ser muito alta, ou no forno, ele vira laídico e ele não é bom para a saúde. Azeite só cru. Você pode cozinhar, você pode até cozinhar com ele, porque não passa de 100 graus. A água não passa de 100 graus cozinhando no fogão. Mas você não pode nem fritar, nem levar ao forno. Não pode refogar o arroz nele, então. Não pode refogar o arroz nele. Tá bom? Mas pode refogar na manteiga ghee. Não, sim, na manteiga ghee você pode usar à vontade, sem problema. Tudo que você quiser. Agora eu adorei o seu café da manhã, então pegou a maçã. Pensei que você jogava só uma canelinha nela. Não, você joga tudo em cima. Eu jogo ali, mas é muita coisa. Não dá nem para falar aqui. É muita coisa. É impressionante. E come dois ovos e uma maçã. E uma maçã cozida. E toma café? E toma o café com óleo de coco e com a manteiga ghee. Com a manteiga ghee, tá. Eles chamam, tem um nome esse café, né? Bulletproof Coffee. Bulletproof Coffee. É. Café à prova de bala. Tem até um livro, né? Tem, tem. Eu li o autor. Eu conheço o autor. Eu conheço o autor. Casado com uma médica e uma endocrinologista, e eles molaram isso. E eles fizeram um mercado novo nos Estados Unidos. Ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro. Bom, voltando ao açúcar. O açúcar, a gente já decidiu que é o demerário, né? É, tá bom. Se quiser usar assim. E se não tiver, não tiver predisposição diabética. É. Tudo está na dose, né? Se você comer demerário o dia inteiro, também faz mal. Também vai dar, é. Vai dar uma confusão. Bom, xarope de milho, que a gente estava falando, que é péssimo. Péssimo, péssimo. O xarope de milho, ele é quebrado em glicose e frutose. Tem xarope de milho 45, 55, 65 e 90. Tipos diferentes. Por exemplo, o xarope de milho 90, ele tem 90% de glicose, de frutose e 10% de glicose. Agora eu vou puxar outro paradigma, que assusta geralmente as pessoas. A pessoa pensa que só porque a palavra frutose tem a ver com fruta, pensa que é do bem. Frutose é do mal, frutose é um veneno. Quando Deus fez o veneno frutose, ele fez o antídoto, que é a fibra. Uma coisa é você chupar seis laranjas, não tem problema nenhum. Vai o bagaço junto, vai, entendeu? E pode comer a laranja mesmo, que é o ideal. Tá, que é o ideal. Agora, outra coisa é você pegar seis laranjas, fazer o suco, colocar num copo e tomar o suco de uma vez. Aí o problema, aquilo vai direto pro fígado. Vou te falar por quê. Porque a frutose, nenhuma célula do corpo aceita. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ela vai pro fígado pra ser metabolizada. Sabe como é que chama uma substância que ninguém quer e vai pro fígado? Tem um nome, medicina, chama veneno. Então ela vai pro seu veneno. Aí só que no fígado, muita gente não sabe disso, ela é metabolizada na forma de gordura. Então você fala assim, eu não como gordura, você toma suco de laranja toda hora. É a mesma coisa. Aí só que é pior ainda. Só que ela chega lá, ela aumenta o ácido úrico. E o ácido úrico aumenta a pressão. Você fica hipertensa, porque está com o ácido úrico elevado. Não é o elevado do laboratório, não. Porque os dados laboratoriais, quando você faz exame de sangue, é pra doente. Não é o doente. Porque é só doente que vai no laboratório fazer exame. A estatística que eles têm lá... Eu adoro fazer exame de sangue. Escuta, a estatística que eles têm lá é de doente. Então por... Ah, eu entro numa que eu vou saber que eu estou ótimo. Ótimo entre os doentes. Dentro dos parâmetros. Mas eu estou ótimo é entre os doentes. É, entre os doentes. Ah, meu Deus. É, é isso aí. Entendeu? Outra descoberta. Outra descoberta, uma atrás da outra. Meu Deus. Então, e o ácido úrico ainda dá gota. Vocês estão não dá? Dá gota e causa a síndrome metabólica. Que vai ter pressão alta, que vai ter obesidade abdominal, que vai levar infarto do miocálogo, vai levar acidente vascular cerebral, predispõe a câncer. Tudo isso causado por uma frutose. Então quando eles criaram o high fructose corn syrup, que é o xarope de milho rico em frutose, na realidade eles criaram um veneno. E esse veneno está engordando o mundo. Está disseminado mesmo. Seminado. Todo mundo usa. E é um pesadelo então. Então seria interessante nesse aspecto, a gente começar a conversar, a palavra é cacofônica, mas é FODMAP. F-O-D-M-A-P. Que é uma coisa muito importante. Eu citei, outro dia você deve ter visto, que uma maioria fala, nunca ouvi falar nisso lá, e deve estar inventando. Se você entrar no Google, digitar com o FODMAP, tem mais de 6 milhões de citações. Se você entrar no Google científico, chama Google acadêmico, tem mais de 3.900 artigos. Se você entrar no PubMed, tem mais de 250 artigos científicos. Vou chegar lá, vou chegar lá. E se você for no Amazon.com, tem mais de 200 livros sobre o assunto. E esse assunto, nem chegou o Brasil ainda. Vamos soletrar FODMAP. O F é fermentável, o O é de oligo, o D é de di, e o M é de monossacarídeo, e o P é de polioides. Traduzindo para você, o que é o FODMAP? São açúcares que são fermentáveis quando estão no intestino. Começa a fermentar. Então, a frutose fermenta, o galactólico sacareídeo fermenta, os polioides fermentam, o sorbitol, o manitol, o xilitol. Tudo o O. Não serve nenhum O. Não serve, principalmente para quem tem intestino irritável. Que hoje é 1 em cada 5 brasileiros. É 20%. Não é só quem tem intestino irritável. Quem tem doença de Crohn, quem tem retocolite ulcerativa. Ou seja, quem tem distúrbio digestivo. Não pode fazer uso desses. Então, hoje tem a chamada dieta sem FODMAP. Dieta baixa em FODMAP. Onde, na sua dieta, não pode constar esses elementos. Então, não pode constar nenhum adoçante. Nenhum adoçante desse grupo aqui. Desse grupo. Não tem nenhum outro. Sacarena, você também diz que não é um exclamato, não. Não, nós vamos discutir. Não, só porque a única coisa que sobra é você fazer com adoçante tipo ervas. O que é? Estévia? Estévia. Estévia é uma. Amada. É, pois é. Hoje tem a coisa mais doce que a natureza produz, chama talmatina. Não sei se você já ouviu falar. Talmatina é uma fruta africana. Ela chega a ser 6 mil vezes mais doce que o açúcar. Então, a talmatina, uma pitadinha de talmatina junta com a estévia, tira o gosto marmargo da estévia. Já tem isso no mercado? Tem. Se não tem, você vai na farmácia de manipulação e manipula. Você sabe, eles têm com essa fórmula. Eles manipulam a combinação da estévia com a talmatina. É uma opção. É uma opção. A outra opção é não colocar nada. Mas assim, nunca mais comer nenhuma sobremesa também é complicado. É tudo o que eu estou te falando. Tudo depende da dose. Lá em casa, a gente tem, com os netos, nós temos o dia da contravenção. A gente vai para o shopping, a gente vai para o McDonald's. Uma vez por mês, uma vez cada 45 dias, é o dia da contravenção. Isso aí pode ser feito. Você não pode fazer isso todo dia. Mas uma vez, de vez em quando, você pode. Aí mata a vontade. O que determina o veneno é a dose. Agora, tem uma coisa chamada agave, o nome é assim, chama agave. Agave. Você que fala o que é o agave? Não, não presta. Agave é um cacto no deserto. Ele tem uma seiva que é muito rica em frutose. Por um período da medicina, acreditava-se que a agave seria a solução. Hoje, nós sabemos que nós temos que evitar a agave. A agave também não é bom. Dizia-se que o ciclamato dava câncer. E aí a gente achava que era porque ia a sacarina e entrava, ou vice-versa. Era uma coisa de mercado, mercadológica. Mas não era, na verdade. Deixa eu te falar. Isso começou... O primeiro adoçante que apareceu é chamado educorante. O primeiro educorante, que é o adoçante artificial, que apareceu foi a sacarina. A sacarina tem a chamada doença da sacarina, que é publicada, a diarreia, a dor de cabeça. Então, ela veio por um período. Ela vem de um tolueno, que é uma matéria-prima para fazer tinta. Então, você já começa a ver que não deve ser muito bom, porque foi feito para tinta agora. Mas que quem estava fazendo a tinta, esse cara pôs o dedo na boca. Estava doce. Aí eles resolveram esquecer da tinta e lançaram a sacarina para adoçar. E ela ficou naquela história, ninguém deu muita bola e tal. Aí veio o ciclamato. O ciclamato, eles estavam desenvolvendo um remédio para úlcera. E, de repente, também deu doce. Tudo é assim, por acaso. E aí eles resolveram colocar o ciclamato. Só que o ciclamato entrou nos Estados Unidos e logo, logo mostrou que dava câncer de bexiga. Aí eles tiraram. Tem dos 190 países que acompanham isso, só 53 têm ciclamato. O Brasil é um deles. Os outros todos, Canadá, até Estados Unidos, não têm ciclamato mais. Foi banido em 1969. E por coincidência... A gente tem nas latinhas de suco, nas latinhas de bexiga. No Brasil tem. Associado a sacarina. É. E os outros, depois a sua alma. Então, aí em 1969, eles tiraram o ciclamato do mercado nos grandes países. Os países do primeiro mundo. E aí surgiu o aspartame, que é pior que ciclamato. O aspartame é uma combinação de um éster metílico com o ácido aspártico e com um aminoácido chamado fenilonino. Vamos por partes. Como diz o Jack no estripador. Então, vamos começar. O etil vira metanol. Metanol vira formol. Formol de índio. Que é veneno. Só, você fala, mas só 10%. Ué, 40% é o ácido aspártico. Que vira aspartato. Que é o recitoxina. A criança fica... Ninguém consegue controlar na escola na segunda-feira. Porque ela comeu o aspartame. Porque a mãe deu o alimento dietético para ela no domínio. O comportamento dela fica agitado. Os refrigerantes todos têm. Isso. E tem o... Revigerante zero. E tem ainda, no aspartame, ainda tem a fenilonina. Deixa eu te explicar o que é isso. É esse que tem os refrigerantes. A fenilonina, ela tem que virar tirosina. Para continuar o caminho do metabolismo. Para a fenilonina virar tirosina, precisa de uma enzina chamada fenilonina hidroxilase. Que tem gente que nasce sem ela. Sabe aquele teste do pezinho? Sim. Que você faz na maternidade? Uma das coisas que eles procuram é aquilo. Mas nem toda a maternidade brasileira tem teste do pezinho. Tá bom? Na minha época não tinha. Na minha época não tinha. Eu não sei se eu tenho ou não tenho. Então, quem tem? Não, você não tem não. Tenho certeza que você não tem. Porque a pessoa que tem fenilonina, tem predisposição, que tem essa deficiência, quando ela come fenilonina, a fenilonina acumula e vira um veneno no cérebro e o QI da pessoa é baixo. Então, eu sei que você não tem. Obrigado. Então, a criança com oito anos já está retardada. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente descobre essa doença com oito anos de idade. É, não tem volta. Bom, agora você imagina. Não tem volta? Não, não tem volta. Não tem volta. Agora, você imagina. Isso aí está colocado em mais de seis mil produtos no mercado. Você imagina uma criança ou um adulto, inclusive, que tem esse distúrbio e faz... O que acontece nos Estados Unidos? Você está no hospital, chega uma pessoa, fala assim, olha, eu estava dirigindo o meu carro, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Aí você pergunta assim, você toma refrigerante dietético? Toma. Então, está fechado o diagnóstico. É o aspartano. Então, a pessoa está dirigindo, já que vi esse caso aqui no Brasil também, e vira tudo, tudo vira a 180 graus. Aí você não sabe como é que você vai dirigir de cabeça para baixo. Vira tudo, aí você bate com o carro. Então, tem muita gente que tem acidente, tem muita gente que tem dor de cabeça. Ele não sabe, é o adoçante. E é 600 vezes mais doce que açúcar. Ou seja, uma gotinha, adoça uma xícara. Tem uma saturação. Mas a pessoa não sabe disso, ela aperta aquilo. E faz um spray. Spray. Faz um spray. Então, chega uma hora que a minha gata. Porque quando você estiver tomando aspartame e tal, depois você vai tomar um café com açúcar, você não gosta. Não, e tem outra coisa. Se você parar o aspartame, você tem síndrome de abstinência. Você tem para desmamar o problema. Entendeu? Às vezes a pessoa para e começa a ter problema. Mas você recomenda parar nem que seja por 10 dias para experimentar o sinal. O aspartame, não, o aspartame engorda. Olha, a pessoa toma ou não engordar. Ele faz-se atacar a geladeira à noite. Ele aumenta a sua vontade. Está tudo publicado. Eu falo isso aqui porque se alguém me questionar, eu tenho onde eu tirar e mostrar. Não vou inventar nada. Então, ele faz você ter mais vontade de comer açúcar. Ele aumenta a sua vontade de comer açúcar. Agora você imagina os pobres dos diabéticos que estão tomando aspartame. Então, todos tomando. Então, fugir de tudo que é diet. Seria uma geração. Mas aí vem a sucralosa. Vamos lá? A sucralosa foi muito interessante. A sucralosa tinha no Kings... É o Splendor. É o Splendor. O mais vendido. No Kings College, em Londres, tinha dois pesquisadores. Você imagina a cena. Um britânico e um indiano. E eles tinham um sotaque muito diferente. Então, eles estavam trabalhando para desenvolver uma inseticida. Aí o indiano virou para o chefe dele e disse assim... I got it. Eu consegui. E o chefe falou... Test it. Ele entendeu. Tasted. Pôs na boca. Falou sweet. Very sweet. Aí lançaram... Esquece o inseticida. Vamos lançar como adoçante. E lançaram... É uma substância que não existe na natureza. Porque é uma fusão da frutose com a galactose. A natureza não faz isso. Ou seja, é um ET. Causa muito mal. Dá muito problema. E tomou conta do mundo. Para você ter uma ideia... Splenda. É o adoçante mais vendido nos Estados Unidos. E a sucralose. Aqueles saquinhos coloridos. Esses são todos coloridos. Sweet in love. Não, mas não é assim. É um amarelinho claro. É um rosinha azul. Azulzinho de bebê. É bonitinho. É uma coisa ingênua. Será que vai fazer mal para ninguém? Ah, meu Deus. Eu estava na esperança de você dizer que xiritol, essas coisas eram boas. Não. Infelizmente. Não é só para isso, não. Eu comprei recentemente, que é caríssimo. Esqueci o nome. Mas é um all também. Eritritol. Se é all, é tudo da mesma família. Tudo família de bandido. Tudo bandido. Tudo bandido. Então... Uma nação de quadrilha, o all, né? Os all são álcool de açúcar, que chamam, tá? Todos eles. Xiritol, manitol, tudo chama álcool de açúcar. E tritol. E além deles perturbar o intestino, principalmente quem tem intestino irritável, eles perturbam a microbiota intestinal. Porque é o seguinte, nós temos mais bactérias no intestino do que célula no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo. Nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, hoje, nós sabemos que mais de 80% do nosso sistema imune... Por que é que 10 pessoas entram numa sala, 9 não tem nada e um gripa? O vírus estava lá para todo mundo. Os outros não griparam. Por quê? Estava com um sistema imunológico bom. Então, o sistema imunológico, predominantemente, está no intestino. 80% pelo menos. Então, quando você toma um desses álcool de açúcar, seja em conforto, ele perturba a microbiota intestinal. Então, a sua resistência imunológica cai. E o probiótico não ajuda a melhorar? Claro que ajuda. O probiótico... Mas não segura a onda, doutor. Mas não segura a onda. O probiótico, já que você perguntou, é o seguinte. A microbiota intestinal faz uma diferença enorme na sua saúde. Ela que manda você. Depende se você nasceu de cesárea ou se você nasceu de parto normal. Faz uma diferença tremenda. Por exemplo. Por exemplo. Eu nasci de parto normal. Então, na hora que você estava nascendo, você passou pelo canal vaginal da sua mãe. E você pegou a microbiota vaginal que a sua mãe tinha. Agora, se você nasce de cesárea, você pega a microbiota do hospital, onde você está internado. Não tem nada a ver com a microbiota de saúde. Não tem a ver com a microbiota de doença. Mas a natureza é sábia. E a natureza é redundante. Ela vai te dar uma segunda chance. Quando você amamentar, a sua mãe vai te passar a microbiota. Ufa. Agora, se você nasceu de cesárea e não amamentou, aí você já começa a vida já com prejuízo. Aí você tem que tomar muito cuidado. Você vai ter problema intestinal. Não é tudo que você vai comer. Qualquer coisa que você desenvolve alergia. Você conhece a gente, não pode comer nada. Bom, a boa notícia. É que há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde falou assim, nós temos mais um órgão. Então, agora nós temos mais um órgão virtual, chama microbiota intestinal. Virou um órgão. É tão importante. Talvez o mais importante deles para manter a saúde. Então, o segredo da saúde está na microbiota. Então, se eu tomar, fazer um açúcar, ingerir um açúcar, que perturba a minha microbiota, esse açúcar não pode te fazer bem. Seja ele qual for. Entendeu? Mas você recomenda o uso de probiótico. Recomendo o uso de probiótico. O probiótico, infelizmente, na faculdade de medicina ainda não é ensinado. Mas probiótico resolve tudo. Você não tem ideia. E você pode restabelecer os... Por exemplo, onde é que você tira ele em casa? De produtos fermentados. Então, se você comer um queijo, por exemplo, fermentado, que não tem lactose, ele vai ter probiótico. Entendeu? Se você come na toa... Então, você acha que deve eliminar os produtos com lactose? Dá preferência ou sem lactose? Dá preferência ou sem lactose? Leite, queijo... Porque lactose é um açúcar. Lactose é açúcar. Entendeu? Lactose é um açúcar que vai quebrar em glicose e galactose. Hoje em dia tem tudo quase sem lactose. Queijo, leite... Ontem eu descobri que tinha creme de leite sem lactose. Eu achei que não tinha, tinha. E tem pessoas que tomam lactase para poder fazer uso de lactose. São os alergios... Tem alergia... Intolerância... Intolerância. É diferente. Não é alergia, é intolerância. A diferença é a seguinte... Quem não tem intolerância, pode... Não deve fazer uso. Mas se eventualmente... Não tem problema. Comer alguma coisa que tenha lactose... Mas é assim, a partir dos 9 anos de idade, Você começa a diminuir a sua produção de lactose. Entendeu? Então, por exemplo, asiático praticamente não tem lactase. Negro, raça negra, não tem lactase. Entendeu? Então, por exemplo, na Ásia, os países asiáticos... Ninguém gosta de tomar leite. Não tem esse negócio de leite. Porque eles têm intolerância à lactose. Você também acha que leite é só para quem está em... O leite... Os mamíferos são os... É, o leite é o seguinte... Nós somos a única espécie que toma leite contra adulto. De uma outra espécie. Não devemos. Tem gente que não se incomoda, né? Mas se você for analisar... Não é só a parte da lactose. O assunto é mais profundo. Você me perguntou, eu vou te responder. Não é só a parte da lactose. Porque é o seguinte... Quase 90% do leite é água. Quando você tira a água do leite... Sobra a lactose... Que é quase 5% do leite. E sobra a proteína. Que é 4, pouco por cento do leite. Só que essa proteína... A principal proteína no leite... Chama caseína. Então agora eu vou voltar com você na história. Há 10 mil anos atrás... Houve uma mutação na caseína. Então tem vacas que têm caseína 1... E tem vacas que têm caseína 2. Vamos lá que você vai entender. Então o que aconteceu? As vacas da caseína 2... Foram para Marrocos... Ficaram na França... Foram para Espanha... Foram para a Índia. As vacas que tiveram o polimorfismo da caseína 1... Foram para a Holanda. Foram para a Bélgica. Então como o Brasil importa... Trouxe o gado leiteiro... Predominantemente do gado holandês... Você imagina que você é produtora de leite. Você tem... Uma vaca zebu pura... Que dá 3 litros por leite. 3 litros por dia. E você tem uma holandesa pura... Que dá 70 litros por dia. Você é produtora de leite. Você me fala qual que você vai ter de leite. Não tem nem dúvida. Então... A zebu... Você é apaixonado pela holandesa. Então a zebu é caseína 2. Então aquela não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Tanto é que a manteiga ghee... Melhor que tem é a indiana. Porque ela é feita com a caseína 2. Você entendeu? A diferença? Então o problema não é só a lactose. O problema é a parte da proteica do processo. Então aquela caseína 1. Ela causa dermatite. Ela causa asma. Ela causa sinusite. Então a criança que está com tite média. Você tira o leite. Pronto. Está boa. Está curado. Só tirou o leite. Caramba. A gente falou dos probióticos. Queria falar das enzimas. Essas são as enzimas digestivas. Também são aprovadas ou desaprovadas. Muito importante. As enzimas é o seguinte. Você não tem jeito de absorver nada que você não digeriu. Não é o que você come que conta. É o que você absorve. Porque você pode comer e sair das fezes. Então você precisa. E para absorver você precisa digerir. E para digerir você precisa de enzimas. É o papel da enzima. Então, por exemplo, o astrolítico do estômago. O estômago tem um pH de 1,8. Porque tem 20 lácteos clorílicos. Você fala. Por que o estômago não destrói ele mesmo? Já que ele não nasce. Porque existe um muco que protege a parte interna do estômago. Para não deixar o ácido clorílico do estômago atacar a parede do estômago. Você entendeu? Só por isso. Mas você imagine que a partir dos 40 anos. É como isso é descrito. Nós todos desenvolvemos o que se chama gastrite atrófica assintomática. Você começa a diminuir a produção de ácido clorílico. Então a sua digestão vai ficando mais difícil. Aí se você não tiver o suficiente de ácido clorílico. Você não transforma pepsinógeno em pepsina. Se você não tem pepsina. Você não digere proteína. Se você não digere proteína. Você não absorve aminoácidos. E se você não absorve aminoácidos. A proteína vai terminar nas fezes. Entendeu? Outra coisa. São chamadas enzimas pancreáticas. As enzimas pancreas. Ele tanto produz insulina. Glucagon. Para jogar no sangue. Que é a parte endócrina dele. Mas ele tem a parte exócrina. Ele tem as enzimas que são jogadas no do adeno. Então, por exemplo. A pancreatina. É uma enzima do pancreas. Muito importante. Então, se eu não tenho as enzimas. Eu posso comer o melhor possível. Eu vou continuar doente. Então, às vezes a gente tem que pegar uma pessoa. Eu não vou se deitar a análise. Exatamente. Exatamente. Mas eu tenho uma frase que vai te chocar. É a seguinte. Você é o que a sua comida comeu. Olha a profundidade disso. Caramba. Olha só. Eles fizeram uma análise. Você vai entender. Fizeram uma análise. Depende da vaca. Não. Depende do que a vaca comeu. Pois é. Eu dependo do que a vaca comeu. Para que ela seja boa para mim. Exatamente. Caramba. Mas isso é uma complicação. Não. Não é assim. Você quer ver? Eles pegaram vários restaurantes de São Francisco. E foram analisar o leite. E a carne servida. Naqueles restaurantes de alto luxo. 69% da carne e do leite servido nesses restaurantes de luxo. Um dia foi milho. Porque hoje a tecnologia permite. Você fala. A vaca comia milho. Você vê. Então na realidade você está comendo milho. Você está comendo carne. Você está tomando leite. Mas no fundo você está ingerindo milho. E o milho hoje é transgênico. Então por isso. Olha essa frase agora. O significado que ela tem. Você é. O que a sua comida comeu. Isso é muito forte. É muito forte. Não adianta você comprar uma carne. E a vaca. Você tem que ser a melhoria do produto. Você vai comprar. Exato. Por isso que eu digo. Se você tem uma condição financeira. Nem todo mundo no Brasil tem. Eu sei disso. Mas quem tem. Tem que comer orgânico. Lá em casa você entra orgânico. Só orgânico. Você gasta 20% a mais. Mas faz toda a diferença na saúde. Elas podem não gastar na farmácia. Compensar. A farmácia vai gastar muito mais. É só é caro. Caro é um dia de CTI no hospital. Isso é caro. É caro. É verdade. Então você acha que até a carne deve ser orgânica. O frango. Até a carne. O frango. O peixe. Tudo tem que ser orgânico. Vamos falar do peixe. A gente volta no tempo. Porque a gente volta a buscar o fornecedor. Quem é o fornecedor. Os nossos avós faziam. Não faziam isso. Exatamente. Não te intermediaram. Não te intermediaram. A carocinha passava com leite. Vindo da casa. Não sei quem. Aquele cara que trabalha lá e bebe o leite no peito da vaca. É muito diferente do que o leite que você compra no supermercado. Você lembra na sua casa da sua avó. Ou na sua mãe. Que ela esquecia o leite lá na cozinha aberto. Em meia hora e estava zedo. Lembra? Pois é. Hoje você vai no supermercado. Você compra um leite ultra vida. Longa vida. Longa vida. Ele fica 180 dias fora da jaradeira. Seis meses. Como é que uma coisa que azeda a qualquer momento pode agora ficar 180 dias fora da jaradeira. Você acha que é o meu leite? Não pode ser. Não pode ser. Tem que ter coisa ali. Tem um tribo para o alimento ser bom. Quer saber? Ele tem que ser local. Ele tem que ser natural. Ele tem que ser sazonal. Ele tem que ser local. Porque aí não tem esse negócio de transporte. Nada disso. Ele tem que ser natural. Não pode ser transgênico. Nada disso. E ele tem que ser sazonal. Porque se você for comer uma uva que não está na época. Uma jabuticaba. O que for. Alguém vai ter um conservante nela para segurar. E muito agrotóxico. É. Entendeu? Não. Agrotóxico é um problema. É outro. Grava no Brasil. O Brasil per capita é o número um do mundo. Em uso de agrotóxico. O pior dos agrotóxicos. Eu falo isso que está publicado nos livros. Alguém quiser me processar. Fica só. Ah. É o glifosato. O glifosato. Que é o que recebe o nome de Roundup. O produto. O glifosato. Ele destrói a flora. Do terreno. Aí aquela flora do terreno. Agora. Como é que uma árvore absorve. Como é que uma planta absorve selênio. Absorve zinco. Absorve cálcio. Absorve magnésio. Do solo. Tem que ter os fungos lá. Para trabalhar. Para colocar de uma forma que a planta absorve. Agora o glifosato vem e mata tudo isso. Então na hora que ele mata tudo isso. E olha que agora aquele alimento já não tem a composição nutriente mais. Sem falar que agora ele tem glifosato. Que vai destruir a sua microbiota intestinal. Você entendeu? Vai ficar pior ainda. Quando a gente pensa que não pode piorar. Pode. Não vai piorar. Vai ficar passando laser agora. Que você não vai precisar. Vamos lá discutir lá em Brasília. Não sei se você viu isso. Que não vai precisar nem falar que tem agroagrotóxico. Mas até quer mudar até o nome. É. Na forno poder. 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 Me diz uma coisa. Para a gente comer virou uma coisa muito difícil. Principalmente fora de casa. É. Porque eu sinto. Você vai a restaurante não? Você vira. Muito raro. Muito raro. Raríssimo. Deixa eu te falar. Por conta da saúde mesmo. Por conta da saúde. Você vai a um restaurante. Você não sabe o que é. Você não sabe a procedência. Você não sabe do óleo. Vamos começar pelo óleo. Vamos conversar pelo óleo. Por exemplo. A maioria do restaurante. Ou cozinha com canola. É. Ou cozinha com um outro óleo. Um outro óleo vegetal. Entendeu? É. Soja. Soja. Você falou. Você falou. Soja. Ou soja ou canola. Dá 95% do restaurante. Vamos conversar sobre canola um pouquinho? Não. Você conhece. É outra tragédia. Você conhece o óleo de amendoim? Não conhece? Conheço. Você conhece o óleo de girassol? Não conhece? Você conhece o óleo de soja? Não conhece? Você não conhece o óleo de canola. Você conhece o óleo de canola. Não tem o D. Presta atenção. Não existe óleo de canola. Porque canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada coisa. C-O-L-Z-A. C-O-L-Z-A. Que é rica num veneno chamado asterússico. O criador não deixa o cavalo comer. Não deixa a vaca comer. Porque morre do coração. Escuta. Então o que é que eles pegaram? Eles pegaram essa cousa e fabricavam óleo lubrificante para motor durante muitos anos. Aí eles pegaram essa planta cousa, mudaram ela geneticamente e ao invés dela produzir 55% de asterússico, ela produz 5% só. Ficou bem menos venenosa. E o Canadá que fez isso. E o Canadá então resolveu vender ela para os Estados Unidos. E teve que pagar, teve um escândalo enorme que eles descobriram. Uma corrupção de 50 milhões de dólares. Levou quase 20 anos para os Estados Unidos aprovar o canola. Aí aprovou o canola. E o canola é caro. Então você vai no supermercado e você fala, não, canola tem que ser bom. Tem que ser bom. O veneno vai para casa. Qual seria um óleo legal para quem não pode usar aqui? O melhor que eu conheço é o óleo de coco. Esse óleo é o que cozinha lá em casa. É o óleo de coco. Agora você pode cozinhar com manteiga. Você pode usar banha de porco. Que a sua avó usava e tinha saúde. Agora voltou isso a ser respeitado. Agora os óleos vegetais. Foi por uma questão de marketing. Por uma questão de marketing. Era uma barata, não é? Esse aqui é o volto na história. Em 1911, nos Estados Unidos, foi lançado pela Procter & Gamble o óleo Crisco. Que é o óleo de algodão cristalizado. Foi quando começou a desgraça. Porque em 1910 foi inventado na França um processo chamado de hidrogenação parcial. O que é isso? Eu pego um óleo que estraga em 10 dias e faço ele ficar 3 anos na gôndola do supermercado sem estragar. Então você imagina com um produtor de óleo. Então o primeiro da história foi o Crisco. Então lá em 1911 o Crisco foi lançado. Quando o Crisco foi lançado, eles começaram uma campanha contra os óleos animais e contra os óleos tropicais. Então eles começaram a falar mal da banha de porco. Começaram a falar mal da gordura do boi. Começaram a falar mal do óleo de coco. E aí introduziram como se fosse uma coisa saudável. Aí veio o óleo de soja. Aí veio o óleo de girassol. E aí os estragos foram sendo feitos. Aí começou a aparecer infarto. O primeiro infarto do homeocardio descrito nos Estados Unidos foi em 1915. Porque não se conhecia. Sete anos depois o autor que escreveu, o James Herbman, ele teve que escrever de novo o mesmo artigo que ninguém deu atenção para ele. Não existia. Em 1930 morreram nos Estados Unidos 3 mil pessoas de infarto. Em 1960 morreram 300 mil. Caramba. Por quê? Porque abusou do açúcar e começou a cozinhar com a carne vegetal. Tem que ser pela boca. Porque é o que todo mundo faz. É o comum a todos. Então quando você sai num restaurante, você fala assim, que óleo que isso cozinha? Você vai checar, pergunta para o médico, ou é soja ou é canola. Entendeu? Então o negócio é evitar mesmo. É evitar mesmo. Se correr, eu vejo, pega, desculpa, desculpa, desculpa. É duro, hein? Não é duro de bancar. É duro de comer saudável. Agora é assim, você é o que a sua comida comeu. É perfeito. Você é o que a sua comida comeu. Isso. É para pensar mesmo. É profundo. Não é o que você comeu, o que a sua comida comeu. Sua comida comeu. Muito mais complicado. Muito mais complicado. Vamos fazer uma pausa e gravamos a parte 2 a seguir? Tá bom. Tá certo. Então você se liga nessa aqui, dá like, curte, compartilha. E a gente volta com o próximo vídeo daqui a pouco. Daqui a uns dias. Valeu? Até mais.